As Tireu As Tireu As Tireu As Tireu As Tireu Eu sou um crete de que se acabou, eu sei que se isso, sei que se isso. E aí, o bom, volta lá. CHIIIIIIIIHAHA Pede aos músicos para tocarem o tema de ação, porque o bicho vai pegar. Relaxa mestre, a gente curte essa paz interior, é assim que eu voltar. Sem parada para o lanche dessa vez. Ué! Vou com você. Ah, mas eu curte games.